Oi, tá gravando? É isso, rapaziada, 10 minutinhos tambor, porradeiro do Martins na pista pro mundo. Moleque, Alicinha do Martins na voz. A partir de agora, muito porradeiro do Martins, vambora. Aê, mané, você está curtindo o DJ Alicinha do Martins. Terror de São Manzalo, literói. Mais uma da Alicinha pro Jotário copiar, porra, pega aí, ó. Você está curtindo o DJ Alicinha do Martins. Bailindo o Martins, ela já vem, é preparada. Vem com a sua amiga pra portada, minha glocada de chavei. Vou ler, joguei na mente e vi as ideias. Vou ler com ela pro barraco, vou ver ela dançar pelada. Fica de quatro pra mim, balançando. O bundão, no copo de aqui de mel, na mente vários balão. Desce o bundão, sobe o bundão. No copo de aqui de mel, na mente vários balão. Desce o bundão, sobe, sobe o bundão. No copo de aqui de mel, na mente vários balão. Desce o bundão, sobe o bundão. No copo de aqui de mel, na mente vários balão. Desce o bundão, sobe, sobe o bundão. No copo de aqui de mel, na mente vários balão. Desce o bundão, sobe o bundão. No baile do Martins, eu vou jogando a jota Pro LC do Martins, eu vou jogando a jota No baile do Martins, eu vou jogando a jota No LC do Martins, eu vou jogando a jota No baile do Martins, eu vou jogando a jota Joder com o goladinho usando lança da maçã O depo da balinha, o depo do rolinho O depo do mano maluquinho usando lança da maçã Estirulança, ainda é fim de transar Estirulança, ainda é fim de transar Estirulança, ainda é fim de transar Estirulança Você já tá curtindo Você já tá curtindo Ela cresce só com prazer em dobro A salva da terra é perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar LC que batida chacrosa O salseiro começou Então vem mulher Pode ir por cedinha tremendoza Quica quicadro, xa roça Nem no ex tu me, nem no ex tu me, acontecer vai ter que ver acontecendo Quem não faz acontecer vai ter que ver acontecendo Quem não faz acontecer vai ter que ver acontecendo Quem não faz acontecer vai ter que ver acontecendo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vai piranha. Tchau, tchau. 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 Corra pra você, vai, copia, vai, pode copiar, pode ficar pra você, copia, comédia Júrião da favela, ai 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 ai, ela vai ser amiga do advogado Ai 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 ai, ela vai ser amiga do advogado Faz uma delicia pros otários copiar, porra, pega aí, filha da puta Hoje tem promoção no baile do Martins Coleção de perereca, no baile dos amigos Chama uma, leva duas, caso se tu for bandido Que é na troca do plantão que eu me divirto com elas Noite de prazer com a tropinha da colega é dose Dupla de xereca, ela é amiga dela Que fode sorrindo, me mame e se pega É dose dupla de xereca Ela é amiga dela, que fode sorrindo Me mame e se pega Que fode sorrindo, me mame e se pega Aqui é só lançamento bolado Ha 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 ha